Renato, não importa o show, estamos aqui na Assembleia Legislativa, onde está tendo uma premiação. Estamos com o Paulo Mota, que é o responsável do Instituto Neymar. Primeiramente, boa noite, Paulo. Boa noite, Renato. Bacana, você podia apresentar esse grande artista que está do seu lado? Eu sou aqui o Marcelo Pasco, vou falar um pouquinho para vocês. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Eu preciso de galho, eu mesmo? Sim, vamos conhecer. Já conhecia a Assembleia Legislativa? A gente já conheceu aqui, devido ao lançamento de polígios, né? E convidando em vendedorismo, e a gente sempre deu uma passada aí. Bacana, estamos também com o cabeleireiro dos famosos, Edgar, Nascimento Bom, boa noite. Boa noite, Renato. Bacana, veio aqui, hoje também que é comemoração, já passou, mas é o Dia Internacional da Mulher, que as mulheres têm que ser sempre celebradas, né? E você, como grande cabeleireiro, sempre faz isso, né? Sim, lógico, está aqui me arrumado, está bem feito, é que sei. Você já vai dar uns conselhos daqui a pouco, né? Já, já, eu vou dar um conselho, sim. Vamos falar, Paulo, Paulo, um pouquinho do Instituto do Neymar, para o pessoal que quer conhecer, saber. É, o Instituto, na verdade, é financiado aí pela família do Neymar, como presidente, Anafim, vice-presidente do seu Neymar, o Neymar Silva, o Marilis Léo, foi uma forma que a família encontrou aí para agradecer um pouco daquilo que aconteceu no Correio, né? Então, assim, a gente está ajudou na frente nessa captação e os pacientes, e eu vou convidar todos aqueles. Então, tanto pessoas amigas, quanto pessoas físicas, que quiserem colaborar, mas para quem entende no site, aí, www.quitebuild.com.br, e se colocar à disposição para você, muito bem, quem aceita aí por dia. Mancante, tem o telefone de São Paulo? De São Paulo tem o 11 85182 8407. Mancante, vamos falar com o nosso grande artista plástico, pintor, que ganhou um concurso nacional de pintura mais rápida, é isso? É, foi um concurso de 20 minutos, onde os artistas tinham que pintar obras, depois ele era escolhido pelo público, foi bem a quarta edição, assim. Fantástico, é difícil, né? Bem difícil. 20 minutos é lá pra lá? Nossa, é, é bem bom. E por algum momento você desenvolve outras técnicas, né? Chama Art Battle esse evento, bem legal. Bacana, e o Edgar, um dia vai fazer isso com o cabelo, vai fazer por 20 minutos? Assim, ah, 20 minutos, tá criado, é muito o que ela for fazer, né? De fazer algo, né? Então é uma coisa bem rara, vai dar pra fazer sim. Bom, obrigado, boa noite a todos, e vamos continuar esse grande evento hoje, de homenagem ao Dia das Mulheres, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Renato Repórter Show, Uau!